E aí galera, nesse vídeo de hoje eu joguei Beat Club Simulator 2024 E ele basicamente é um jogo Que você precisa Montar sua própria praia Um simulador de praia O rei dos simuladores está aqui Nesse jogo acontecem várias coisas bizarras Como ataque de tubarão Sai daqui tubarão Eu não vou entrar nessa água com o tubarão não A pessoa se afogando Seu cliente está se afogando O que? Salve-o Calma senhora Calma, calma, vem cá Calma Máfia invadindo sua praia Que isso, entrada VIP Primeira entrada VIP Mano, tem um pessoal meio armado ali Eu estou achando meio perigoso Então não deixa de conferir a gameplay que eu fiz E deixar o like, comentar qual parte você mais gostou Tá certo? Bora pro vídeo Vamos lá né, Beat Club Simulator Vamos começar o tutorial Né, bom A gente tem aqui A nossa caminha Certo A gente tem aqui uma portinha Olha, essa é minha casa Ô, minha casa até que é chique né Esse aqui deve ser o banheiro Caraca Pera Tome um banho Ah, tá bom Vou tomar um banho Uou, uou Ainda bem que tá censurado Nossa, ainda bem que tá censurado Mano Nossa, ainda bem que tá censurado Ainda bem Adorei Já gostei do jogo Já gostei do jogo Olha, saudação Saudação Yeah O cara mandou um continência pra ele mesmo Vê se pode Cocô É Tá, é bom né É bom É bom Nossa, mano Que que é isso Nossa Eu tava meio apertado Né, mano Rapaz Eu tava Eu tava meio apertado Gente Eu tava um pouco apertado Mano Qual que é a próxima etapa? Saia do hostel Com alguma coisa Ah tá A gente tá num hostel Um hostel seria o quê? Tipo um hotel Falar Você pode ficar no albergue Por uma taxa diária Até adquirir uma casa Ah É tipo um hotelzinho, né Tipo um Airbnb Ó Tamo na praia, mano As pessoas andando Caraca, velho Olha lá É Como alguma coisa Você pode ir ao food truck de rua Entendi Olha lá a praia Olha A prainha Aí, ó Nossa, mano Bora aqui comer um espetinho de carne Bora Já comi? É só vir aqui Clicar que você come Vá para a sua praia Ô Eu tenho uma praia só minha, hein Eu tenho uma praia só minha, chat Ó Olha É uma praia privativa Cara A gente pode fazer praia de nu Não Deixa pra lá Minha praia tá fechada Crie seu signo Jerego Bitch Pode ser assim? Pode ser assim? O que vocês acham? O cara queria fazer uma praia nudista? Ô Lá em Florianópolis Que eu fui visitar o Capio Galaxy Tem uma praia de nudismo lá, sabia? Quase que eu fui Não Não Vai ser Jerego Bitch 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 mesmo Jerego Bitch Né O ícone Cara O primeiro parece legal Não Não Deixa pra lá O primeiro não gostei Olha Parece um rostinho feliz Gostei Nossa Mas ficou horrível Cara Gostei desse Gostei desse Cor de fundo Nossa Deixa Deixa meio Praia, né? Meio praiana Assim, sabe? Aí, ó Cor do nome Ah, deixa branco mesmo Jerego Oh Jerego Jerego Jere Jerego 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 Aquara Jerego Aquara E aí, Rafael Brandão Tudo bem, mano Salve Jerego G G Coacar Jerego Jerego A cara Jeregopolis Não, mas é uma praia Não é uma cidade Jerego A cara Jerego A cara Cara Jerego A cara, mano Vai ser isso Limpe sua praia Mano Mas quem que sujou Minha praia Abra o menu Abra o menu Radial Opa Gostei do jeito que limpa a praia Mano, tem cocô na praia Que nojo Mano, tá cheio de cocô na praia, velho Que isso, velho O áudio tá certinho, chat? Tá sincado o áudio? A água tá bonita? É verdade, né? A água tá bem bonitinha Ó Olha Caraca, mano Que isso Que top Obtenha uma espreguiçadeira Para a sua praia Menino radial Telefone Ó O meu celular Betty Betty Randy Betty Randy Hum Hum Espreguiçadeiras Ah Essa daqui tá boa, né? Yellow deck chair Só uma? Você pode escutar no máximo 10 itens por vez Spotify E fone Cara E essa espreguiçadeira aqui É uma cama, mano? Vou comprar Ah, só dá pra comprar uma mesmo Obtive Tá Só dá pra comprar uma por enquanto Menu radial Martelo O entregador está chegando Cadê o entregador? Ah, ali Ele, ali Aqui, tio É o salsicha É o salsicha Que tá fazendo entrega, véi Olha lá Ei, Scooby Meu filho Ah, ah Salsicha Obrigado, senhor Aqui gira E Colocar aqui Por enquanto, né? Vem aqui assim, ó Pronto 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 Defina sua taxa de entrada na praia Menu radial Telefone My Beach My Beach Adam Seawalker Tá Tá Taxa de entrada Vi Taxa de entrada Cara Pra entrar na minha praia É 10 dólar E o VIP É 100 dólar Tá justo Tá justo Ou é muito caro Vamos com calma, né? Vamos com calma 5 dólar E o VIP É 50 dólar É o mínimo Vamos primeiro Conseguir uns clientes Assim Pagamento da fatura Crescimento Mantenha sua praia e mar Sempre limpos Praia mais moderna Ofereça uma gama maior de produtos Cara, parece que tem conteúdo, hein? Não Tem nem comida aí É... Contrate um bartender Pra preparar comidas e bebidas Menu radial Telefone My Beach Funcionários My Beach Funcionários Brock Iron Shield Escolta Garçom 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 Sam Daniels Mr. Daniels É o Mr. Daniels Custa 100 dólar por dia O bartender Contratei o Mr. Daniels Né? E ele reclamando da praia que foi Que a comida tava cara É que essa aqui é a praia dos States Tá ligado? Né? Peça uma bebida Menu radial Telefone Bebida Bebida Pet range Ahn Bares? É bares? Ou é tabelas? Não, pera Que? Alimentos serão colocados automaticamente no stand Não há necessidade de lidar com caixas Bebidas e alimentos Ahn Telefone Pet range Tá? Bebidas Cadê bebidas? Bares Banheiros Chuveiros Máquinas Decorações Pílulas Alimentos Bebidas Ahn Apple Jice Ok Tá Defina os preços do menu Menu radial Telefone Minha praia Menu Tá Cardápio Pronto Dois dólares Na praia as coisas são mais caras, né? Eu não vi quanto que eu paguei Quanto que eu paguei? Vou deixar dois dólares Eu não vi quanto que eu paguei, mano E se eu estiver vendendo mais barato? Você está pronto Abra sua praia para receber clientes Clique no sinal fechar Na entrada ou no menu radial É My beach My beach Você pode manter sua praia aberta das 8h às 19h Ah tá Minha praia está aberta Chat Opa, tudo bem? Entrada normal? Pode vir, senhora Pode vir Está liberado Aonde que mostra meu dinheiro? Pegue o pedido do cliente E entregue-o Apple juiz? Ok Como é que pega o pedido do cliente? Não dá pra pegar Ah Cadê o Apple juiz? Calma Eu vou ser garçom de praia? Cara O Mr. Daniels não está muito bem, mano O Mr. Daniels não está muito bem Entregar Aê Adorei Aqui vai uma dica especial Assuste o tubarão para proteger os clientes Sai daqui, tubarão Eu não vou entrar nessa água com o tubarão, não Mano, tem tubarão, velho Tá Pega Seu cliente está se afogando O que? Salve-o Calma, senhora Calma Calma Vem cá Calma Médico 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 Aí eu salvei uma vida Você fez a diferença Obrigado Não deu pra ler Foi muito rápido, mano Cara, deixa eu ver se tem integração com a Twitch Vai que tem integração com a Twitch, mano E vocês vêm na minha praia Não tem Pena, que pena Que pena Ia ser incrível o chat entrando na praia, mano Ia ser incrível, velho O problema de assistir tantos vídeos é você pensar no palavrão pra falar e sair cassino no lugar Cara, por que você tá assim? Pronto, preste atenção aos comentários dos clientes Menu radial Calma, o que? Ah, tá My Beach Crescimento Popularidade Atmosfera maravilhosa Você pode relaxar na espreguiçadeira da praia e aproveitar o dia com deliciosas bebidas Top, top, tá Se você não pagar suas contas semanais, você irá para a prisão por um dia Ah, você tem que pagar as contas Menu My Beach Não, não é My Beach É... Sotify Trader Venda por leilão Participar do leilão Não Né, trollar só vai em prédio no dismo, hein, falo Hum Onstragon É My Beach Ah, pagamento de fatura Taxa da praia Pagar um dólar Ok Expulse o bandido que está secretamente tirando foto dos seus clientes Ah não, tem tarado aqui também em chat Oxi Não, vem cá então, tira foto Tira aqui de mim Vem Vem cá, tira foto de mim Vem Vem aqui tirar uma fotinha, vem Ó, olha como o pai dança Mano, sai daqui Sai daqui, seu tarado Toma 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 Vender Durma e recarregue as energias Ó, 155 A pergunta que não quer calar é Tem apostas? Vendido Eu vendi por 55 O que você quer, tiozão? Muito bem, muito bem Achei que você ia vir tirar foto das pessoas, mano O jogo é Beach Club Simulator O jogo é Beach Club Simulator o nome O jogo é Beach Club Simulator Ajeita a coluna A coluna tá reta, só tava meio... Deu uma escorregadinha na cadeira Durma e recarregue as energias Você pode ir ao albergue, você pode ficar no albergue por uma taxa Você pode ficar no albergue por uma taxa diária Ok Então tá bom, só ir pro albergue e dormir Dormir Você está se livrando do cansaço do dia Mas... Mas... Ó, gostei do jogo, tá? Gostei do joguinho, tá? Ó, a gente tem 1K Bom, você concluiu as tarefas do tutorial Agora você pode curtir a praia e o mar Demorou, demorou então Demorou, bora Bora Vamos lá, praia Ó, 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 ó Tá, chat A primeira etapa da minha praia Vai ser coletar o lixo, certo? Que eu não sei porquê Parece que invadiram minha praia de noite E sujaram tudo, cara Que isso, velho? Que absurdo, mano Sujaram a minha praia inteira, mano Ó O que é isso? Que tesouro é esse? Tem algum tesouro pra lá também Depois eu vou Cara, achei um tesouro A areia dura é que nem a praia de Santos É? Você viu? Tá, eu vou comprar mais espreguiçadeira, né? Acho que vale a pena, né? Não vale a pena comprar mais umas espreguiçadeira? Uma, duas, três Vou comprar quatro espreguiçadeira Certo? Vou comprar É... Bebidas Vou comprar Uma, duas, três Quatro sodas Vou comprar uma serva Uou! Boa tarde, Alove! Tudo bem? Boa tarde! Vou comprar Água É sempre bom, a galera sempre acaba pedindo água na praia, né? Você só pode comprar dez itens por vez Ixi, como assim? Eu vou comprar Ó, a água eu paguei quatro dólares A soda É dois dólares Vou comprar um... Que bebida que é essa aqui, mano? Não parece uma bebida, não Isso não parece uma bebida Né? Que bed é essa? Bed é uma bonita, né, mano? Bed é de bonita, Alove Bed é de bonita, viu? Achei bem bonita Essa bebida aqui é meio suspeita, mano Ah, cara Vou pegar aqui uma... Ah, tem mais bebidas Um apple juice Ah, então vou diminuir aqui Vou pegar duas sodas Dois apple juice E uma serva Apagar Ó, calma Já chegou Que entregador rápido Ó, as praias Fazer aqui os negócios Virado pro mar Certo, certo, certo Quem vai me visitar Aqui na minha praia Aí Bora abrir a praia A praia tá aberta A praia tá aberta O cara tá trabalhando feliz Isso que é um funcionário feliz Olha a felicidade dele Eu trabalho na melhor praia do mundo É uma praia espetacular Opa, tudo bem, senhora Entrada normal Pode vir, pode vir, pode chegar Pode vir, pode chegar Cadê a cliente? Não vai se afogar, hein Não vai se afogar, hein Tem cuidado com o tubarão, inclusive E aí, senhor Tudo bem? Tudo certo, senhor? Entrada normal? Pode vir, pode vir Pode chegar Entra aí Cuidado com o tubarão Meu Deus Eu tô com medo De ter um tubarão lá, mano Opa, senhora Tudo bem Pode vir, pode vir Tá liberada a entrada 50 mil Pra eu expandir minha praia? Rapaz Estou satisfeito aqui Vim dando uma Uma Opa, tudo bem Opa, senhor Tudo bem Pode entrar aí Fica à vontade Mas ele tá indo Na direção do tubarão Ele tá indo Na direção do tubarão Seu cliente Corre risco De se afogar Meu Deus Cliente Calma Que eu tô indo Te salvar Você é maluco, tio? Sabe nadar, não? Pra que você vai no fundo Se você não sabe nadar Tá maluco, senhor Ô, na moral Não pode, cara Tá melhor? Eu não Mano, não dá pra ler O que ele fala Porque o céu é azul Entrada normal Fica à vontade aí Viu, senhora Entrada normal Fica à vontade aí Viu, senhora Vontade aí, tá? Cuidado Pra vocês não morrem afogados Cuidado, viu? Ô, mais um cliente Mais um cliente Opa, senhora Tudo bem? Boas-vindas A praia da Jereguacuara Jereguacuara Ó, quer uma água Água Water Water Manda uma water Aí, tio Thank you, my friend Hello Do you want a water? Aqui está uma Opa, calma Desculpa, senhor É, não foi proposital Eu juro Cuidado, hein, pessoal Não vai se afogar, hein Ó, tem mais Tem mais gente aqui Querendo entrar na minha praia Mano, já estou ficando maluco Né? E aí, chat Quem que vai querer visitar Jereguacuara? Apenas 5 subs Você pode entrar em Jereguacuara Certo? Apenas 5 subs A entrada VIP é 75 Não, é 50, né? A entrada VIP é 50 subs Não, estou zoando, chat Oh, Apple Juice? Apple Eu pedi soda Eu pedi errado Eu pedi soda Putz, grilo Mano, bem que alguém podia pedir O que eu faço com o item que eu não quero? Ai, mano Gastei uma soda É... Apple Juice E depois uma Water Nossa, o tanto de cliente, velho Ai Water Vai lá, pessoal Vai na praia Pode ir Pode ir na praia Cara, eu acho que está na hora Está ficando escuro, né? A praia tem que fechar que horas? 19? Chat, e se eu fizesse um leilão? Cara, 18 mil? 21 mil? Gente, termina esse leilão logo Meu Deus Termina logo o leilão Tem um cliente se afogando Não dá para terminar o leilão Tem um cliente se afogando Termina o leilão Vende, rápido Mano, eu vendi Eu vendi por 30 mil Cadê o cliente que está se afogando? Ali Calma, eu te salvo Quase Quase você morre Mas está bem, relaxa Seu herói chegou É o Biga É o Galagol, mano É o Galagol Está faltando Está faltando umas animações Está ligado? Tipo uns Estou muito satisfeito Ok, é uma soda Nossa, eu joguei a soda Não vejo Caraca, quanta gente Que isso? Rapaz Nossa, mano A praia fechou O salário do funcionário Mano, eu já estou com 30 pau Eu estou com 30 mil, mano E a soda Senhora Você esqueceu a sua soda Não Esqueceu a soda Velho Pô, velho Esqueceu a soda Mano Pô, eu vou ter que contratar Eu vou contratar um garçom Ó, dá pra eu contratar um garçom A gente contrata o Chuck Berry Walt Ou o Bubby's McService Qual que a gente contrata, mano? Qual que a gente contrata, velho? Eu não faço ideia agora Qual que a gente contrata? Quando o patrão chega É quando ele sai Uhum Eu tenho 30k no Urubu do Pix Vocês viram? Eu achei uma Uma joia Ó Acho que não vai ter nada aqui Será que é um tesouro por dia? Só? Acho que é um tesouro por dia, né Tá, eu vou dormir Ô, amanhã minha praia vai ficar top Amanhã minha praia vai ficar top Amanhã minha praia vai ficar top, tá? Vou mudar os preços da minha praia Vou colocar mais barato pro povo Né? Né? Isso aí é pra achar tesouro? Sim, é pra achar tesouro Ok, beleza Você está se levando do cansaço do dia Nice, 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 nice Sempre bom ir no banheiro, né, chat? Fecha o olho Posso ir no banheiro em paz? Posso? Posso tomar meu banho? Nossa Deixa eu dar uma descarga aqui Pronto Pra cima Será que tem mais coisa de bracinho? A caça ao tesouro ao mar já começou Será que é uma caça ao tesouro? Que isso? Será que são várias pessoas caçando? Que isso? Quanto lixo na minha praia Ó Caraca Achei um novo tesouro O que que é isso? É um anticlário de bronze Vale mil dólares Vamos ver se o pessoal vai querer comprar Ó Um e 100 a Natalie Price Né? Não dá descarga porco Eu dei descarga Eu dei descarga Ó Tá bom, tá bom Eu vendo Vendi Vendi Ó, tamo com dinheiro, hein Contratar aqui um limpador Será que dá pra eu contratar um limpador? Ah, eu dei descarga Veio parar na praia Por isso que não vale a pena dar descarga às vezes Veio parar na minha praia Fogo, né? Tá, deixa eu contratar aqui uns Um... Eu vou contratar um... Eu vou contratar um garçom Né? Você pode contratar funcionários fora do horário de trabalho Não dá pra contratar no horário de trabalho Aumentar salário Em 10 dólares Motivação, energia e comunicação Salário diário 2.500... 2.050? Uó Desgrilo, mano Que isso? Que isso, cara? O cara ganha 2.500 dólares por dia? Tá maluco Não, para Eu tenho que abrir minha praia Enquanto eu abro minha praia Eu vou aqui no brand Comprar mais espreguiçadeiras É... Mano, aproveitar que eu tô com dinheiro Vou comprar umas diferenciadas aqui Opa, senhor Tudo bem? Pode entrar A vontade, tá? Opa, tudo bem? Pode entrar, pessoal Pode entrar Oh, vai batendo no teto aí Cara, bateu no teto, mano Tá tudo bem? Pode entrar Pode vir Vou fazer um negócio aqui, ó Ué Não posso pôr pra cá Cara, não aguento mais dançar Sem querer, velho O Fá aceitando todo mundo Ué, mano Mas por que que eu não aceitaria? Que susto, mano Achei que você tinha que invadir minha praia Ou... Não é? Por que que eu não aceitaria? Esse entregador merece um aumento? Merece, né? Porque você é o garçom Ixi, tem alguém pedindo um suquinho ali O que que ele tá pedindo? Apple Juice Apple Juice Brother KK Cassino Vários Objifts Coloco Colobizeira Obrigado pelos 10 santos presentes Que isso? Entrada VIP Se encolou Entrada VIP Primeira entrada VIP Mano, tem um pessoal meio armado ali Eu tô achando meio perigoso O que é isso aqui? Todo mundo aqui tem um preço a pagar Se você não pagar essa praia Não será só de areia Será uma história escrita com sangue Mano Mano Rejeita Paga Mano É que os caras tá meio armado ali Tá ligado? Ele não pode te ferir Será que ele não pode? Será que ele não pode? Oh, aconteceu alguma coisa diferente no chat? Aconteceu? Alguma coisa diferente no chat? Alô, Lobo Obrigado pelos 10 subs de presente Mano Obrigadão de coração Aqui acabou Gal Acabou Não deu Não aconteceu? Rejeita, rejeita Não aconteceu? Ele é careca, pau Rejeita? Vou rejeitar então, mano Você acha que está bancando o herói? Bem, em breve iremos queimar essa capa Você escapou por pouco deste ataque Você pode receber alta agora 200 dólares foram a... Mano Eu fui met... Eu fui metralhado Minha praia foi invadida Eu nem sei mais onde é a minha praia Eu estou desnorteado, mano Putz, cara Três caras de fuzil Um porrete e um sonho Mano Eu tentei dar uma porretada neles, mano Vai aqui, tá ligado? Pô, vai aqui, tá ligado? Vai aqui Pô, no fim eu paguei só 200, né? Perdeu mil dólares no hospital Sério? Mentira Mentira Não perdi mil dólares Mano A galera está querendo coisas Nossa, mano A galera está querendo coisas E eu não tenho Preciso comprar Eles estão querendo o bear Tem alguém se afogando Tem alguém se afogando Ninguém ajuda o cara se afogando ali Vocês não ajudam, mano Que isso? Calma, senhora Calma 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 Vai ficar tudo bem Calma, calma Perigo Não sabe nadar Não pode ir no mar, né? Fica no rasinho Fica no rasinho, pô Tá maluco? Que isso, senhora? Que perigo Opa, senhor Tudo bem? Perigo Vai fechar minha praia em Deias Rápido, rápido Pode vir Pode vir Nice Ganhamos dinheiros Ganhamos dinheiros Quando for assim Revive ela do lado de fora Porque se morrer Não morreu na sua praia É verdade, né? Contrata um salva-vida Vou contratar agora, mano Vamos fazer umas contratações aqui Cara, acho que agora Que a gente tem uma graninha ali E tal Pá Dá pra contratar, né? Um salva-vida Pá Pagamento da fatura Não tem Crescimento Popularidade Ó Agora entendo porque é popular Nas redes sociais Definitivamente merece Um local indispensável Para conforto A harmonia Da cerveja E do mar É primordia O lixo está por toda a parte Um estabelecimento vergonhoso Lixo Mano, que lixo? Que lixo, seu cassino Mentiroso Não tem um lixo aqui O cara falando Balbúrdias Do meu Do meu estabelecimento, mano Não tem um lixo aqui Soltando mentiras, mano Que absurdo, velho Né? Mentiroso, mano Mentiroso Calúnias Certeza que é aqueles mafiosos lá, mano Tá tentando denigrir minha imagem Certeza, velho Tentando destruir a minha reputação na praia Mentirosos Invejosos Tá, coloquei tudo Hater, certeza Só porque a praia é legal Ó, a praia é mó legal, mano Deixa as cadeiras mais perto Do barman Pra ser rápido Pô, você tem um ponto, viu Tá, o que que eu tenho que fazer Eu tenho que comprar bebidas, né Estoque de água Estoque de whisky Fazer estoque de tudo, tá ligado? Estoque de vinho Estoque de vodka Cara, essa praia fica meio sinistra Né? Estoque de soda Estoque de gin Esse aqui eu não vou comprar, não Estoque de haki O que que é haki? Ó, o cafezinho, mano Quem curte um cafezinho aí? Quem curte um cafezinho? Um champangri Uma cola Apple juice Um apple juice Né? Top Top, 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 top Café de lei Mas na praia É, na praia é fogo, né Calma, eu vou comprar mais coisa Pera Não, calma Onde é que eu compro? Deixa eu contratar os funcionários, né Gente, vamos contratar aqui um garçom Eu vou contratar aqui o Chuck Berry White White E eu vou contratar o Brock Ou Uma escolta seria bom, né Mano? Quanto que custa? Milzão por dia? Meu Deus Olha lá Contratei uma escolta Aí, ó Contratei uma escolta Pô, contratei um guarda Tá, beleza Contratamos uns guardas aí Né? Agora que minha praia tá mais segura Eu vou começar a cobrar um pouco mais caro, né, mano Porque, pô Tá ligado? Já tá merecendo, né Agora é 10 dólares aqui a entrada É... 20, vai Não, 10 10 dólares Vou aumentar um pouquinho, né Aumentar um pouquinho Fal Tem centímetros Eu te mandar uma camiseta de presente pelos coelhos Tem sim, Jota Tarcísio Exclamação caixa postal Mano, você manda Aí você me passa o código de rastreio Pra eu ficar de olho quando chegar lá E aí eu vou buscar Infalção aumentando A infalção tá aumentando, né, velho Coisa louca, né Bom dia, Mr. Faulindo, careca Bom dia, Supermá Tudo bem? O que que é um Onstagan? Ah, eu posso tirar foto do meu Onstagan Eu já tenho 56 seguidores Caraca Caraca, mano Oh, e alimentos? Será que vale a pena abastecer nossa praia com alimentos... Alimentosos? Cara, eu só não curti esse sistema de compra de alimentos É só 10 por vez, tá ligado? Tudo ótimo Você tá bem? O Isaac tá bem? Oi, Supermá Tudo bem Tudo ótimo Tudo ótimo Isaac tá bem Eu tô bem A minha esposa tá bem Os meus dogs tão bem Oh, os meus dogs voltaram do hotel O hotel Fazenda lá Que eu deixei eles Com carrapatos, mano Acredita, velho Acredita Vocês já comeram um hot dog na praia? Hambúrguer na praia? Essa praia é meio diferente Comida de... Salmão Ah, salmão, beleza Sushi na praia Sushi na praia, cara Cadê os... Comida de praia mesmo? Cadê as comidas de praia mesmo? As próprias da praia Pérgulas? O que que é uma pérgula? Mano, o que que é uma pérgula? Mano, o que que é uma pérgula? Orange ball Orange ball Ah, dá pra comprar uns brinquedos, tá ligado? Comprar um de casa Ó, lixeira é bom, né? O que que é cushion? Fic neck vase Ah, não, pra que que eu comprei isso aqui Máquinas Ah, dá pra colocar tipo umas músicas Ó, uma máquina automática O que que é isso aqui? Phone machine? Hã? O que? Ó, a máquina custou 11 mil Calma lá, calma lá, calma lá Muito caro, calma lá Muito caro Ó, uma duchinha Pô, uma duchinha na praia Vale a pena, né mano? Uma duchinha, tá ligado? Um banheiro Um banheirinho é importante pra galera Dois banheiros, né? Um pra cada Um pros homens e um pras mulheres Né? Um holy bar counter Uou É Umas mesinhas Mesinha de praia Comprar uma dessa aqui Só pra testar Umas cadeiras Ah, não Aí É demais, né? Ô, guarda-sol Guarda-sol Velho Guarda-sol Pegar o mais caro? Ah, dá pra fazer vários temáticos, né? A gente tem a malé É, vou comprar um de Um de cada aqui Um desse também Ih, acabou Paguei Nossa, eu gastei muito dinheiro Eu vou dar uma segurada Tá ligado? Ô O cara entrega rápido, hein? Falar pra vocês Chegou mais um gerê Botão Jota Tarcísio Obrigado, Jota Tarcísio Valeu, mano Dá até trauma de comida de praia Só fui assaltado A última vez que fui Não consigo aceitar Que paguei 150 reais Em duas batatas raladas É Pagar os preços Em batatas raladas É É meio suspeito mesmo, mano A caça ao tesouro começou, chat Aqui Entregador é o Victor Já posso abrir minha praia? Não Das oito às dezenove Praia aberta Será que ele aceita as pessoas? Tipo Ó Aqui, ó Olha que lindinho Olha que fofinho Olha Olha que bonitinho Ah, ele já aceita as pessoas Ó Chuveiro Uma ducha, né? Pra galera Uma duchinha Certo Que isso? Por que que você bateu nele, cara? Por que que você bateu nele? Meteu um socão no cara Vocês viram isso? Ele meteu um socão no cara, mano Que isso, velho Do nada O cara nervoso Mano, deixa eu ver Será que ele vai meter um socão no cara de novo? Entrada normal Não, mano Será que era o... É, até tava a bolinha aqui, ó Pra o pessoal brincar Uma mesinha pra colocar as comidas Tá ligado? Vocês viriam na minha praia, chat? Ah, eu não Tomaram um socão de graça Só se você me atendesse na entrada Agora quem atende é o... O cap joga que atende O cap bombado Ó, gostei Pegue minha... E o garçom? E o garçom não trabalha não? Ó, o pessoal ainda não sentou nas cadeiras, né? Vou fazer do... Vou fazer, tipo... Assim, ó Assim, ó Ó O que vocês acham? Ô Bonitinho, tá? Bonitinho, hein? O banheiro ficou torto Mas é muito ruim o sisteminha, mano De... O sisteminha de... De arrumar É muito ruim, velho O sisteminha de arrumar Ó Gostei muito aqui Vai uma... Vai uma o quê? Gostei muito aqui Vai uma dica adicional Tem tubarão na água Fala pros banhistas tomarem cuidado Tem que vender placa proibida do tubarão, mano Quer dizer É cuidado, tubarão Olha lá Ó, o garçom tá indo atender Gente, a água tá... A bola não quer ir Aê Eu acho que o pé tá mais torto que o banheiro O pé? Deixa eu arrumar esse banheiro, então Ó Agora tá menos torto, né? Cara, não dá Pera Ó Tá me atrapalhando aqui Se eu acho que pode dar licença Oxi Será que ela já sabia que eu ia colocar o banheiro ali? Pô, eu não fiz o leilão, né? Fazer o leilão aqui Eu não fiz o leilão, mano Antioque bronze mortal Do na... Mano, toda vez que eu começo um leilão O cliente começa a se afogar, velho Na moral Na moral Na moral E as apostinhas não tem? Cadê o cliente se afogando? Ali Ah, ele tá quase morrendo Calma, senhor Calma Calma Perigo, hein, senhor Calma, eu vou te salvar Eu vou te salvar Respira, respira Isso Calma Calma Calma, viu? Tá tudo bem Ó Melhor você ir pra casa Descansar Foi só um susto Tá certo? Isso não vai acontecer de novo Da próxima vez você fica mais na beiradinha Eu sei que é tentador ir pro fundo Dar um mergulho Chegou mais um gerê O cara mó Pô, o cara anti-conteúdo, né, velho? Pô, na moral O cara mó anti-conteúdo, velho Tá meio tímido O meu garçom tá meio tímido, ó lá Tá meio tímido, meu garçom Não é? Palvarim, obrigado pelo sub Palvarim, obrigado Obrigadinho, brigadinho Obrigadinho Ó, você viu que estamos no futuro No futuro, no futuro, no jogo? Caraca, é verdade É daqui quatro meses Pô, por que minha bola tá aqui, mano? Gente, olha onde a bola foi parar Salários dos funcionários foi cobrado Nice, nice, nice Dá pra eu deixar minha praia mais bonita? Eu vou dormir, mano Pô, deixa eu dar uma explorada nessa cidade aqui Criar evento Criar evento Um evento custa cinco mil Cassino Cassino, chat Eu vou apostar no zero Eu vou apostar no zero Cinco dó Vai cair na primeira dezena Vai cair na primeira dezena E vai ser um vermelho Mas foi vermelho Eu apostei dez, ganhei dez Tá Vou manter minha aposta Vou manter minha aposta Ah, mas foi preto agora Ah, mas eu ganhei quinze, olha lá Vou aumentar minha aposta Não vou aumentar de novo Calma Oh 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 Deu resultado bom aqui Estamos nos lucros, hein Recuperamos, recuperamos Recuperamos o perdido A gente tem 50% de chance de perder Oh Lucro, hein Lucramos cem Estamos lucrando Tá só no lucrativo aqui É a melhor aposta Descobri uma forma de ganhar dinheiro infinito Melhor parar por aqui, chat Melhor parar por aqui Eu tenho família Não é Não é O que que é isso aqui Don't enter Entrei E aí Vai fazer o que Eu posso fazer um cais Eu posso comprar um barco Um milhão e quinhentos mil Um iate Gente, se eu corro Eu caí na água Pizarra Ah, você tem que comprar Para pousar primeiro Tá Daqui a pouco ele volta para o vício Não, não Jamais Nunca mais, mano Oh, loucura nessa cidade Lotada de gente à noite Né, mano Lotada de gente durante a noite Cara Que isso Oh, vamos dormir Bora dormir Né Tomar meu banhozinho Né Fazer meu cocôzinho Matinal Nossa Eu não almocei Né, mano Eu preciso almoçar Agora que eu vi Deixa eu ligar as cargas Chate Vou pegar minha comida Já volto Rapidão Que eu tô com falta Eu necesito almoçar Juíante Jé 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 Vorte, vorte O Fó me lembrou que também não almocei Oh, eu esqueci de almoçar, não acredita? O que se pode, mano? Para de dançar, tio Que isso? Toda hora dançando, velho Minha praia está aberta para os visitantes Não tem lixo? Oi, o tesouro Caraca, peguei um anel Peguei um anel Faltou limpar a bunda e lavar a mão Hum, é verdade, né? Mas eu tomei banho, né? Tomei banho Chate, vocês curtem lanchinho natural? Mano, acho que eu vou aumentar o preço da minha praia Como é que está a avaliação da minha praia? Ela é bem popular, tá ligado? Hum, tem nível Hum, nossa Eu gastei todas minhas habilidades Tinha mais habilidade pra baixo, mano Aumente suas habilidades de paquera Bandeira azul Uma praia menos poluída Cumpridor da lei Reduza as visitas da máfia Aumente sua sorte Em jogos de azar e leilões Atraia mais clientes Para sua praia Pô, eu devia ter pego esse, cara O tubarão Tubarão, chat Meu Deus, o tubarão comeu o cliente O tubarão tá comendo o cliente Sai daqui, tubacão Adorei O cliente adorou Mano, o tubarão comeu o cliente, mano Que isso Hum Hum É proibida Deixar a praia bem bonitinha, bem organizada, né? Colocar uns guarda-sol. Certo? A maré não sobe nesse jogo, eu acho. A maré não sobe. Como é que tá os estoques aqui? Deixa eu ver. Como é que eu vejo os meus estoques? Eu não mudei o preço dos bagulho, mano. Não, e se eu deixar tudo caro na minha praia e deixar o preço pra entrada bem baratinho? Eu loto a praia, mas se for pra comer aqui, paga caro. Pô, bem melhor, né? Eu vou testar. Vou testar. Vou testar. Vou testar. Barato pra entrar, caro pra comer. Né? É só não comer. Aí é só não comer. Aqui não come e morre de fome. O cliente tá se afogando. O cliente tá se afogando. O cliente tá se afogando. Calma. Calma, senhora. Vai ficar tudo bem. Respira. 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 Mô, senhora. Parabéns pela sobrevivência, viu? Você é uma guerreira. Sobreviveu à luta. Nunca desista de sobreviver, viu? Nunca. Nunca. Ih. Não, cara. Foi barrado. Vou entrar da VIP, hein? Mais um cliente, mano. Mais um cliente. É o Fênix, velho. Ó, ela falou que ia deixar uma dica. Nunca tomei bebidas tão ruins em minha vida. Ué. Como assim? Mas tu que escolhe a bebida, mano. Eu ia falar mal do meu funcionário. Ele não tá tão animado, né? Prentemente. Deixa eu ver. Chegou mais um Jeregotango. Aumentei o salário dele, chat. Aumentei. Padilha, obrigado pelo tiro. Um, mano. Obrigado pelo apoio. Deus te abençoe, Padilha. Obrigadão, mano. Ah! Ele deu um soco. Ó, Cap. Por que que você bateu no cara, Cap? Por que que você bateu no cara, hein? O que que ele te fez? Minha praia tá vazia, né, mano? Não tá lotando minha praia. Minha praia não tá lotando, né? O que será que aconteceu? Vai daqui, caramba. Será que é porque tá tudo o olho da cara? Crie eventos e ganhe a palma da mão. Eu vou criar um evento. Dá licença. Eu vou investir e vou criar um evento pra amanhã. Que dia é hoje? Dia 18? Ih, o evento vai ser dia 21. Taxa de entrada. Abertura. Vai ser um evento de abertura. Dia 21. Sabadão. Dia 21. Evento de abertura aqui na Geregofal. A taxa de entrada é 500. Para criar um evento, você deve comprar alto-falantes e música. Ah, não dá pra criar evento ainda. Então eu tenho que comprar coisas. Bom, será que é porque eu não divulgo a minha praia? Pérgulas, decorações. E se eu fizesse um deck? Eu vi no... Tati, eu vou criar um... Ai! Cadê o entregador? Pode vir, senhor. Manda ver. 500 reais é troco? 500 dólares, baratinho. Não, baratinho. Baratinho. Eu vou criar um... Um deck aqui, ó. Vou criar tipo um cais, tá ligado? Um cais. Ó. Vou criar tipo um cais. Ó que lindo. Ó. Olha que lindo. Que isso, que isso, que isso, que isso? Ó, segurança. O cara vindo aqui tirando foto da minha praia sem autorização, mano. Que isso, velho? Eu vou te demitir, viu? Olha, tá ficando bonito o meu cais. Ó. 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 Mano, tá chovendo bosta. Que isso? Ah, os garçons limpa a sujeira, ó. Os garçons limpa a sujeira, mano. Cara, esses garçons são incríveis. Eles merecem um aumento. De clientes. Não. Aí, ó. Eu fiz um cais, tá ligado? Fiz um cais. Ah, tá bonito meus banheiros, vai. A gente precisa comprar uma caixa de som e um microfone. Ó, máquinas. Mano, é muito caro. Tower Hermon Speaker. Vou comprar uma simplesinha aqui. Comprei uma simplesinha, chat. Ó, inclusive. Inclusive. Aonde que eu vi lá? Aumenta o valor da entrada, Fal. Tá tomando preso. Mas foi por causa do cardápio, mano. Eu... Eu deixei muito caro as coisas do cardápio, tá ligado? Bem que a Jaque avisou, mano. Era só não comer. O povo não tá comendo, entendeu? Bem que a Jaque avisou. Né? O Vetor voltou com as entregas. O Vetor. Nossa, o Vetor. O Vetor, velho. Oh, my God. Oh, o Senhor Brigadeiro de Azeitona. Fal, você sabe que eu nunca termino uma piada para quem vai ter um filho. Não, por quê? Deveria lançar outra dancinha. Vem para a minha praia? Deveria, né? E aí, Renanzinhos. Tá bem, mano? Tá bem, mano? Tá bem, mano. Tá bem, mano. Tá bem, mano. Mano, onde é que eu vi as habilidades, chat? Onde que eu vi o negócio de habilidade naquela hora? Tirei uma foto. Aí, ó. Tirei uma foto no meu Instagram. Caraca, já tem 4 mil likes. Digita o texto. Praia linda. Praia bonita. Praia formosa. Ó, 3 mil likes. O que é isso? Caraca, mano. Mano, cheio de donation. Caraca, tava cheio de doação aqui, velho. Eu não vi. Cheio de donation ali, mano. E eu não vi. Cacilda, velho. Ó o Spotify. Cronicas do Eder. Ah, eu tenho que botar a caixinha de música, né? Olha, ó. Dance area. A caça ao tesouro já começou. Opa! A caça ao tesouro. Aqui vai ser aquilo lá, hein. Vai ser o que vale 30 milhões. Ah, de novo. Esse, cara. Esse aqui vale só milão. Tá pagando pra bot curtir a foto. Cara, você acredita? Muitos likes. Deixa eu abrir meu mercado. Deixa eu abrir minha praia. Ó. Bora abrir a praia? Vem pra minha praia. Vem pra minha praia. Venha se banhar. Compre uma caipirinha. Venha relaxar. Não, ouse. Eu ousei. Eu ousei, chat. Eu ousei. Eu ousei. Eu ousei, mano. Cara, eu acredito... Eu não acredito que eu ousei, mano. Eu ousei. Eu ousei. Eu ousei. Ah, nem essa bebida perdida aqui. Ele ousou. Eu ousei. Isso aí, ó. O segurança. Tem umas pessoas que ele impede. Mas na sua grande maioria, é de boa. Não é? Deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Tá feio. Tá feio. Tá feio. Onde que eu vou botar esse? Esse eu vou botar aqui, ó. Meu amigo, tem um cliente se afogando. Salva! Salva o cliente! Salva! Calma! Calma, VX! Vai ficar tudo bem. Calma, VX! Salvei o VX, chat. Calma, VX! Respira, VX! E a música? Como é que faz? Tem que botar no Spotify? Deixa eu ver, pera. Eu tinha comprado uma música, não tinha? Ah. Cara, meu fone tá invertido. Parece que o som tá invertido, mano. Não é a pauta, é, viu? O som tá invertido, cara. Tem como abaixar o volume dessa jossa, não? E o Sazonis Falc? Saudades de ouvir Mr. Falc? Ah, o Sazonis tá viajando, né? Sazonis tá viajando. Olha lá o pessoal dançando, mano. Pô, eu vou agendar um evento na minha praia. Será que agora eu consigo agendar um evento? Nossa, mas custa 5 mil pra agendar o evento, mano. Mano, eu criei... Nossa, acabou meu dinheiro. Mano, acabou meu dinheiro e o evento é só dia 21. Olha lá a galera dançando. Olha a galera dançando no Spotify. Será que tem copyright essas músicas? Mas é muito alto o barulho, mano. Será que tem como... Controlador? Dá pra andar de carro, chat. Limite de FPS? Não precisa ter limite de FPS, né, mano? Ah, eu tô com vontade de ir no banheiro. Será que dá tempo? Já volto, vou no banheiro. Já volto, vou no banheiro. Já volto, vou no banheiro. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltei, voltei. Praia da Morte, já tem duas kills. Pera, morreu duas pessoas! Gente, eu só fui no banheiro e morreu duas pessoas. As areias das praias são como um campo de batalha, onde as pedras se infiltram furtivamente. Eles deixaram rastros de guerra. Aparentemente pedimos água, não cerveja. Pera, o garçom tá vacilando? Ô, meu garçomzinho não vacila não, irmão. Isso. Cadê meus funcionários? Dá pra conversar com as... Dá pra conversar com as pessoas? Cara, cadê as pessoas da minha praia? Gente, não tem gente na minha praia. Oi? Caraca, não parece aquele... Aquele... Do filme As Branquelas? Mano, não tem gente na minha praia. Gente, minha praia vai falir desse jeito. Desse jeito a minha praia vai falir. Tem algum culpado nisso. Quem que é o culpado? Ó, pediu... Certo? Pediu um champanhe. E o outro ali pediu um café. Cadê o café dele? Mano, não tem gente vindo na minha praia. Desbuga no Instagram. Ô, verdade, né? Praia linda. Volta. Praia maravilhosa. Ô, a gente tá no preju, hein, mano? A gente tá no prejuízo brabo aqui, tá? Mano, deixa eu tirar essa música. Essa música é horrorosa, irmão. Nossa, que música ruim. Por isso que o povo vai embora na minha praia, mano. Olha essa música, velho. Né? Olha essa música. Tira foto com os clientes pra mostrar que tem gente. É, mas, pô, já teve muito mais gente na minha praia. Quando eu contratei esse cara aí... E parece que... Sei lá, mano. Você só pode dormir das 21h às 6h. Mano, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Minha praia tá... Tá complicado, pessoal. Depois que eu contratei esse cara aqui, ó. Tira foto com os funcionários felizes. E se eu demiti ele, mano? Eu acho que eu vou demitir ele, chat. Eu mesmo vou aceitar as pessoas na minha praia pra eu ter uma noção melhor de quantas pessoas. Fogo. Taquei fogo. Taquei fogo nele mesmo. Se esporta. Evento vai fazer bombar, confia. Tomara, mano. Tomara que, ó. Tá difícil a minha praia, viu? Tá difícil. Aonde que era o bagulho de habilidades lá? Lembra que a gente teve um negócio de habilidades? Ah, habilidades. Ah, habilidades. Ah, aqui, ó. Mano, peguei magnético aqui pra atrair cliente, hein? Vambora. Amanhã vai ser o dia. Amanhã vai ser o dia. Falo. Você é muito melhor que os outros. Eles colocam nome falso, tipo, compra aprovada no valor de tal número no banco tal só pra ganhar véus. Eu já fiz isso também, mano. É! Tava noventa conto, se não me engano. Vai acabar aceitando os tarados. Ai, mano. Será que eu vou aceitar os tarados, velho? Chat, vocês vão ter que me ajudar a não aceitar os tarados, mano. Não, mas eu sou mais legal. Eu não coloco compra aprovada. Eu coloco assim. Você acaba de receber um pix de no valor de... Aí eu coloco três pontinhos. Cara, calma. Recebi um pix do valor de quanto, mano? Eu quero saber, quero saber. Aí a pessoa vai lá e clica. Entendeu? Entendeu? Olha, eu tô sentindo falta de um... Tipo, de um... Oferece uma gama maior de produtos e foco no design. Ganhe... Ah, tem que fazer design. Organizar festa de espuma. Hum, festinha de espuma. Parece interessante. Festinha de espuma. Parece interessante. Valeu pela inscrição de presente, Alove. Aí, ó. Parabéns, Assassin's Creed 17. Parabéns pela inscrição de presente. Apitou o tesouro. Ai, eu esqueci do tesouro. Entrada VIP. Oh, pode vir, senhor. Fica à vontade, viu? A gente só aceitar o cliente, né? Que não estamos podendo rejeitar cliente, não. A gente não está muito bem de cliente, né? Estou bem que podia vir aquela estatueta de 30 mil dólares, né? Ah, de novo. A mesma coisa, mano. Vê se tem gorjetas. É verdade, né? Tem as gorjetas. Opa, galera. Já aceito vocês. Só um minuto. Pode vir, senhora. Pode entrar. Como é que eu sei que é um tarado e que não é? Como é que eu sei se é um tarado? Você é um tarado? É o Bigas, mano. É o Bigas daqui 20 anos, quando ele vai estar calvo. Vai ser só o Bigas mesmo. Aquele ali é o tarado, né? É esse cara aqui que fica querendo entrar na praia. Na minha praia. Sai, você é proibido de vir aqui com esse celularzinho. É proibido de entrar na minha praia. Pô, várias gorjetas, hein? E aí, senhor? Tudo bem? Tudo bem? Fala, você recebe muito coisa como compra o Consulink da Amazon. Queria saber se funcionou a minha compra. Me manda lá o que você comprou e eu confiro pra você se contou ou não. Pô, mais um VIP. Oh, yes. Não sei. Ninguém vem com estrela na testa? Fogo, né? Fala, tá vindo cliente, pelo menos. Os clientes estão vindo, né? Vários clientes VIPs. Né? A pergunta é, os clientes estão pedindo coisas? Opa, senhora, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Os clientes estão pedindo coisas? Ah, não, mano. Tem um cliente se afogando. Eu serei seu herói. Samurai. E se tiver um tarado ao invés... Oxi. Calma, não morra, não morra, não morra. Olha lá, adorei. Aqui vai uma dica especial. Entrada normal, pode vir. Ah, tem que ligar o Spotify, né, mano? Pronto, pronto. Que coisa você tem pra vender? Cara, eu tenho tudo pra vender. Olha, não parece o Fênix? Ai, a máfia. Ah, não. A máfia. Eu me livrei da máfia. Eu nem acredito que eu me livrei da máfia. Uou, uou. A máfia não pode comigo. Eu nem sabia que dava, mano. Eu me livrei da máfia. Caraca, Tchati. Eu me livrei da máfia, mano. Na moral... Solados. Solados. Que isso, cara? A máfia foi solada. A máfia foi solada. Nossa. Eu nem sabia que dava pra se livrar da máfia, mano. Na moral, velho. Quem precisa de segurança quando você é o fal... É exato. Não precisa, né, mano? Não precisa. Cacilda Becker, velho. Oh, alguém clipou? Clipa aí, clipa aí, mano. Isso foi incrível, cara. Oh, por que que minha vida tá descendo? Por que que minha vida tá descendo? Seu cliente risco de se afogar? Cadê? Ali. Calma, senhora. Por que que você tá nadando de chapéu, senhora? E vestido? Quem que nada de chapéu e vestido? Quem que nada de chapéu e vestido, senhora? Levou um tiro? Ah, eu levei um tiro, né? Eu levei um tiro. Como é que tá as avaliações da minha praia? Mano, minha praia caiu pra três estrelas. Mano, por que que minha praia... Será que é porque... Mano... Por que que minha praia tá ruim? Por que que minha praia tá ruim? Ah, mano, eu vou ter que contratar o cara lá de novo. Ó... Pedimos água, não cerveja. O proprietário parece ter participado de um seminário sobre como posso fazer coisas erradas. O que é isso? Eles levaram o máximo possível de pessoas desnecessárias para o local. Nossa! Essa praia é pra todos, tá? Você quer uma praia exclusiva? Ah, então se aceitar todo mundo... Será que é porque a comida é caríssima? Tá caríssima ainda a comida? Será? Bom, vou dar uma diminuída a mais aqui na comida, mano. Dei uma diminuidinha na comida, tá? Ó, dei uma diminuidinha na comida, tá bom? Tá mais baratinho agora. Tá certo? Não quero ver reclamação mais. Tá? Não quero mais ver reclamação. Opa. Cara! Ô, vovó! Estou aqui muito satisfeito. Aqui vai uma dica pra você. Qual que é a dica? Tudo foi muito meticuloso e limpo. Nós o recomendamos a todos. Agora ela indo embora. As gorjetas. Caraca! Muitas gorjetas aqui. A pergunta que não quer calar. Quanto que eu tinha de dinheiro? Eu tive lucro? Eu tive lucro? Será que eu tive lucro? Não? Quanto que eu tinha... Mano, eu não tive lucro? Lascou então. Lascou, chat. Vamos dormir, né? Que a gente ganha mais. Deixa eu tomar um... Deixa eu ir no banheiro. Por quanto sim? Mas tem o salário dos Jerego. Não, mas já pagou o salário dos Jerego. Não pagou não? Que hora que paga o salário dos Jerego Tango? Como que eu recupero a minha vida? Olha, essa praia aqui parece ser bem mais legal. Onde que eu compro água? E como que eu recupero a minha vida? Tem hospital? Será que você tem que ir dormir? Talvez seja. Vamos ver. Você está se livrando do cansaço do dia. Não, não recuperou. Dormir não recuperou. Novas contas chegaram. Pague-as de uma vez. Caixa de albergue. Imposto sobre uso de praia. Conta de eletricidade. E conta de água. Ué, água do mar paga também? Não tem médico, não? Não parece ter médico, né? É hoje que tem a festa? Nossa, eu acho que vou fazer um negócio aqui, mano. Eu vou deixar bem longe de mim? Olha, vou ser bem honesto. É horrível isso. A caça ao tesouro, chat. A caça ao tesouro. É aqui. É ali. Uh! Um novo tesouro. Calma, esse aqui deve valer uma nota, hein? Deve valer uma nota. Você está comendo? Estou. Eu comi agora há pouco. Deixa eu ir no leilão. Venda por leilão. O anel vale um e meio. Um K. Um K. Ah, não vale tanto. Vou começar pelo anel. Pelo menos o tesouro dá uma graninha, né? Dá para pagar os funcionários com o tesouro. Estou falando do jogo? Sim, no jogo mesmo. Acabei de comer e beber água. Engraçado é que tu ficou riquíssimo no início. Agora está só o pó. Pois é, né? Tristeza. Streamer vende o anel ao vivo. Entendo o caso. Caraca, mano. Só uma pessoa participou. Nem deu dinheiro direito. Ué, é a mesma coisa. O Falta 100 grana para manter o negócio. Não, a gente vai conseguir grana de volta. Relaxa. Olha lá. Agora que está mais caro, eles oferecem mais. Ah, cassino mesmo, viu? Pede grana para a máfia. Será que eles vendem? Será que eles dão grana? Abre essa praia. Ah, eu não abri minha praia! Termina logo minha praia. Estou perdendo cliente aqui, cara. Eu estou perdendo clientes. Eu não abri minha praia, mano. Esqueci de abrir minha praia, cara. Na moral, tem... Opa, estou trocando ali que eu vim. Esqueci de abrir minha própria praia, velho. Quem que usou o banheiro e não deu descarga, hein, mano? Na moral... Cara, o som está muito errado, mano. Entrada normal. Bom, hoje eu vou ser mais seletivo. Só vou permitir pessoas com roupa de praia. Ou seja, só quem estiver pelado. Brincadeira. Para as pessoas que estão devidamente trajadas para a praia. Cara, é o Justin Bieber! Por que tem um chuveiro no meio dos vasos sanitários? O cara tomou um banho e vai para o banheiro se trocar já. Poxa! Já tá cheio de dinheiro. Rapaz. Ó, pedi um verdinho. Ganhei um verdinho. Nice. Cadê as avaliações? Olha lá. Os funcionários andam por aí como se estivessem procurando pessoas desaparecidas. Acho que eles precisam de treinamento, de busca e resgate. Mas meus funcionários, só tem o garçom, mano. Esse garçom tá prejudicando demais, viu? Ah, mano, quer saber? Agora vai ser 150 pra entrar na minha praia, mano. Pronto. Agora tô tendo lucro. Agora sim. Agora tá sendo lucrativo, mano. Quanto que você vai jogar o The Wild? Ah, it hurts. Não sei, não sei. Não faço ideia. Ó, agora sim. Agora... Ah, mano, agora eu senti firmeza, tá? Agora eu senti firmeza. Agora tá um preço justo. Né? Leu tudo errado. É um jogo. Quando você vai jogar o The Wild, it hurts. The Wild, it hurts. The Wild, it hurts. É trocadilho, né? É trocadilho, né? Eu não lembro que jogo que é esse. Tiro uma foto da praia cheia. É, eu vou... Vou tirar uma foto aqui, ó. Tiro uma foto da praia. Cara... Não, Falmo. É pra você avisar quando jogar. Ué. Chate, me perdoa. Eu tô meio distraído. Tô meio distraído. É, hoje é festa. Hoje não é dia 21? É, hoje é dia 21, mano. O evento? Olha o Galagô. É... É... Ô, louco. Pera, tem mais lugares aqui. Vendedor de carro Corrida de peixe E mansão Louco Não tinha visto isso É por isso que você está com tanta gana Não, eu aumentei o preço Mano, eu acho que esse jogo não tem uma boa inteligência artificial E nada de hospital É, não tem hospital, né mano Que isso? Caracoles Meu Deus Ô louco Uou A gente tirou uma foto e postou no Instagram Caraca Olha isso Olha isso Vou postar no Insta aqui, galera Ó Festa louca Uh Que festa maluca Mano, tá todo mundo no mesmo buraco Vem pra minha festa Vem a dançar Faz um reboliço Vai se apaixonar Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ah, não deu pra ler ninguém, mano É bem rápida a festa, né? Deixa eu ver as notas Minha popularidade Minha popularidade Minha populi... Minha populi... Minha populi... Minha popularidade... Minha popularidade... Ô! Cacilda Becker, mano 27 paus, hein? Ganhamos 27 paus Aguarde a próxima semana Tá bom, mano Fui lá dormir, então. Tchau, que me restou. Eu posso conversar com alguém na rua? Posso conversar com você? Não. Deixa eu ver a corrida de peixe. Eu vou lá na corrida de peixe. Eu descobri que tem uma corrida de peixe aqui, ó. Ó. Falar. Já fui um rico empresário em nome conhecido por todos. Eu tinha tudo, uma linda casa, um negócio próspero, uma família maravilhosa. Mas então veio um terremoto e tirou tudo de mim, exceto este corpo. E aí? Putz, que incrível, hein? Popularidade? Ué. Deixou uma doce serenata em meus ouvidos. A atmosfera do local é mais quente que a própria praia. As bebidas aqui não são apenas bebidas, mas obras de arte. Ué. Agora entendo porque é popular nas redes sociais. Definitivamente merece. Ué. Não entendi. Juntar-se a corrida de peixe? Uh. Nossa, eu vou apostar aqui cinquinho. Vou apostar mil. Em quem que eu aposto? No polvo? Mano, vai polvo. Polvo, o que que você fez? Ah, mano, o polvo vai perder. Não, o polvo vai ganhar. Yes. 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 O polvo ganhou o chat. Era isso que eu esperava. Nossa, foi incrível ver a corrida, moça. Obrigado. Obrigado. O cara já esqueceu o que aconteceu há dois minutos atrás. Eu não esqueci, não. Teve a festa. Eu já vi a popularidade. O cara encarnou o jogo. Eu fiquei animado, chat. Tava muito animado, mano. Ó, a corridinha de... Tava legal, tá ligado? Tava, pô, tava bacana, entendeu? Tava bacana, tava bacana. Olha, tá tudo sujo a minha praia, mano. Você não pode fazer isso. Ué. Por que que eu não posso? Eu posso demitir meus funcionários e contratar outros? Eu queria contratar o super garçom. Contratei o segurança de novo, porque agora a gente tá rico. A gente descobriu a fórmula do dinheiro, tá ligado? Né? Gorjetas? Oh, as gorjetas. Só a gorjeta de meia nove? Só a gorjeta de meia nove, velho. Morreu mais gente? Ninguém morreu na minha praia, tá maluco? Nenhuma morte até agora. Zero mortes. Nem tem bombeiro ou salva-vidas. Mano, mas eu vou ser honesto. Esse negócio de praia privativa é meio estranho, né? Tá meio estranho. Será que eu já posso marcar o próximo evento? Deixa eu ver. Já dá. Ah, só pode fazer evento de sábados. Ah, mano, e se a gente fizesse um evento bem tarde da noite? Abertura. Close de beta agora. Vai ser o close de beta. Tá, criei mais um evento chamado close de beta, mano. Qual que é o nome desse jogo? É... Gente, eu esqueci. É... Beach... Beach Simulator. Estados Unidos são muitas assim. Será que tem mais tesouros além de... Ó... É... É... Tá, mas o povo gosta de perder esse... Machucador de alho no mar, né? É, então. É um amassador de alho isso? Ai, a praia. Sai daqui, tarado. Sai daqui, seu tarado. Tá, eu tenho que juntar dinheiro agora pra expandir minha praia. Será que o pessoal tá falando mal da praia porque tá muito perto as coisas? Existe essa possibilidade? Existe? Pagamento de fatura. Nossa, dá pra aumentar mais ainda as entradas agora. Caraca! Ó, o cardápio aqui é baratinho. Vou deixar tudo no preço mínimo os alimentos, tá? Pra galera que vier na praia poder aproveitar o máximo possível. Paga caro pra entrar, mas curte a praia de boas. Inimigo do lucro. Não, cara. Eles pagam caro pra entrar, mas aí as coisas dentro é barata, entendeu? 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 Eu vou demitir esse aqui, tá muito cabisbaixo. Quero ninguém cabisbaixo na minha equipe não, mano. Ah, fogo nele. Ih, você não... Você pode demitir o funcionário só a porta. Ué, eu não posso demitir os funcionários. Na moral. Pode... Oh, oh, oh. Tamo ganhando dinheiro, hein? Um dólar? Tamo ganhando dinheiro, hein? Tamo ganhando dinheiro, tá? Oi, e agora? O que que eu posso comprar pra minha praia? Será que eu compro esse automate? Ó, e será que eu compro esse foão machine? Será que eu compro uma pérgula? Redwood pérgula. O que que é uma pérgula, mano? Máquina de espuma? Foão machine é a máquina de espuma? Vou comprar. Comprei, chat, a máquina de espuma. Majoridade, né? Comprei a máquina de espumas. Top. Caralho. Ah, não dá pra pôr nada do lado do bar, mano. Cara, essa máquina de espuma é um pouco estranha, né? Um pouco estranha essa máquina de espuma, né? Opa, tem pessoas se afogando. Nossa, lá na beirada. Calma, moça. Vai ficar tudo bem. Calma, calma. Eu vou tirar você. Você fez a diferença. Que isso, hein? Rebola e rebola. Vou comprar uma música nova pro Sortify. Será que quanto mais caro a música, mais... Mano, vou fazer uma loucura aqui. Peguei uma música de 3 mil. Top, top. Oh, olha o tubarão na minha praia. Sai daqui, tubarão. Mete o pé, caramba. Você tá pensando o quê? Essa praia é minha. Esse mar já tem um dono. Eu, Mr. Fall, o tritão. Mete o pé da minha praia. Hã. Aqui quem define as coisas sou eu. Vaza daqui. Seu lugar não é aqui, tubarão. Mete o pé, entendeu, chulé? Nossa, eu fui lá no meio do oceano, mano. Ainda bem que o tubarão não me morde, né? Ele tem pé? Alô, Luiz Amel. Brincadeira, tal Luiz Amel. Eu só faço isso nos jogos. Na vida real, eu não... Eu não vou pra cima do tubarão, não. Fall, ela sereia espancada. Um tubarão, comprete. Yes, baby, thank you. Cara, eu tô com uma impressão... De que essas bolas de sabão aqui foi meio meme, viu? Mano, tarado. Sai daqui, tarado. Tô com uma impressão aqui de que essas bolas de sabão foi meio meme, velho. Ele falou aí, se você mereceu... O quê? O que eu mereci? As pedras no fundo do mar estragaram os dedos do péssimo. Mas o que eu tenho a ver? O que eu tenho a ver, mano? Com as pedras no fundo do mar, velho? Por que você me avalia negativo só porque as pedras no fundo do mar, mano? O que eu tenho a ver com isso? Tem vendedor de milho? Não tem, mano. Não tem vendedor de milho. Pô, deixa eu ver como é que foi minha postagem no Instagram. Ah, mano, só tem isso de curtidas, minhas postagens. Ah lá, eu tô com 200 seguidores agora. Minha praia tem banheiro. As curtidas é tudo igual. As curtidas é tudo igual. Parece que é bot mesmo, viu, chat? Tá confirmado aqui, é bot. Deixa eu mandar um comando aqui pros botes, mandar mensagem, mandar coração no chat. Vou mandar um comando aqui pros botes, mandar coração no chat. Nada melhor que almoçar vendo o falco construindo uma praia. É isso, Lucas. Não existe nada melhor, mano. Nada melhor, né? Cadiquitibiriba. É, bot tá confirmado. Eu vindo e acho ok. Ih, espirrei. Ou quase. Quanto custa pra expandir a praia? Eu preciso de 50 mil. Eu preciso de 50 mil pra dar uma expandida na praia. Ah, vamos pra cama, dormir. Amanhã é um novo dia, né? Será que o inteligente vai assistir o... O fal? Mano, eu nunca ri tanto numa live do fal, na moral. Caraca, mano. Que top. Chat, fecha o olho que eu vou no banheiro. Dá licença. Por que que o nome da praia não é Jerigo Beach? É Jerigo Aquara, mano. É Jerigo Aquara. É Jerigo Aquara. Deu até um soninho agora, mano. Que jogo é esse? É Beach Simulator 2024. Dormimos. Nice, nice. Dormimos. Beleza. Cara, eu quero saber. Eu tô ligado que dava pra ter namorada aqui no jogo. Como é que faz pra ter namorada no jogo? Mano, e se eu comprar mais alimentos? Um de cada. A ca... Ai, a caça ao tesouro. Perdão. Perdão. Pronto. Deixa eu abrir minha praia e procurar os tesouros. Deve ter habilidade pra conseguir namorar. É, tem que ter habilidade mesmo. Habilidade que apenas o CEO pode me ensinar. O tesouro tá por aqui. Ah, esse aqui é baratinho, esse. Um baratinho. Falou, eu perdi um hambúrguer sem vegetais e veio um hambúrguer normal. Quero o meu dinheiro de volta. Devolve o hambúrguer. Cadê o hambúrguer? Cadê o hambúrguer, hein? Um... 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 Ah... Nossa, eu tava roubando dinheiro. Eu tinha me esquecido das gorjetas. Tá, deixa eu ver o que que tem pra nós comprar aqui, chá. Tem a pérgula. Cara, mas é que se eu comprar a pérgula, eu vou ficar sem dinheiro. A gente pode comprar uma... Uma prancha de sangue, filho. O que que é uma square light? Ah, e se eu comprar uma boia? É uma luz de teto quadrada. Ó, dá pra comprar uma... Uma... Uma plaquinha. Dá pra comprar um coqueiro. Eu vou comprar um coqueiro. Tá. Cadê o entregador pra me entregar meu coqueiro? Será que vale a pena eu colocar uns coqueiros aqui na praia e tal? Tá, é bonitão. Hã? Hã? Será? Olha lá, o cara tá pegando uns refri aqui já. Chegou. Cara, meio baixo esses coqueiros, né? Achei meio baixo esses coqueiros, chat. Parece coqueiro de mentira, mano. Ó, promoção. Coca, água, latão! Coca, água, latão! Coca, água, latão! Coca, água, latão! Deixar a boia ali pra jogar pra salvar vidas, né? Ué, esse aqui não faz nada? Ah, pelo amor... Como é que tá a minha popularidade? Deixa eu ver. Caiu pra três estrelas. Mano, tá reclamando das minhas espreguiçadeiras. Caraca, mano. Quanto que é a piscina? A piscina é 70 mil. Por que que cês tão... Que tipo de dança é essa, mano? 70 mil a praia, a piscina. 70 mil. Mano, vai demorar pra conseguir 70 mil, hein, velho? Putz, grilo, mano. Os caras tão pedindo uma piscina numa praia. Cê vai lá, mergulha na água salgada, depois cê vem e mergulha na prainha, né, mano? Pô, coisa básica, né? Coisa básica, pô. Pô, o pessoal valeu muito mal a minha praia, mano. Olha lá, melhorou a harmonia da cerveja e do mar. Pô, mas os preços tão baixos. Que susto, achei que ele tava fazendo xixi. Mergulha na água salgada e depois na prainha. É, então. E salga a piscina. Mas quem que vai beber água da piscina? Ninguém, né? Ninguém vai beber água da piscina. Pô, eu acho que dá tempo de eu ir lá na mansão, fazer uma visitinha na mansão. Vou aproveitar e vou ir lá na mansão, ou melhor, na loja de carros. Será que isso aqui é a loja de carros? É, ó. Loja de carros. Mata. É. Quanto que custa os carros? Nossa! Olha o preço dos carros, véi! O que é isso? O sal queima a bomba da piscina. Queima na... E esse mercado aqui, ó. Aí, ó. Mercado. Dá pra comprar as coisas no mercado. Ah, é pra eu comer no mercado. Ah. Pô, que fita, hein? Achei que o mercado era pra... Ah, sei lá. Cliente morreu? Chat, não nadem no meio do oceano se vocês não souberem nadar, tá? Se vocês tiverem problemas de câimbra, essas coisas... Né? Claro que o cliente não morreu. Eu joguei uma boia lá, vocês não viram? Eu joguei uma boia, pô. Quanto que custa... Dois milhões e meio pra casa. Nossa, que incrível, hein? Mas parece ser uma casa bonita até, hein, mano? Olha, tem até piscina. Ah, cara. Não. Legal, né? Fizeram um túnel só pra ir na casa ali. Calma. É o Slendering? Ó, a gente teve lucro hoje? A gente teve lucro, galera. Tô com uma sensação de que... A gente já, 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 já viu tudo que tem no jogo. Agora é só ficar farmando, tá ligado? Tô com uma sensação de que é só ficar farmando agora. Tô com uma sensação de que é só ficar farmando agora. Escureceu. Morreram na tua praia. Tô tá passeando pela cidade e tô pensando no lucro. Me espreguiçei muito agora. Muito. Capitalismo é voraz mesmo? Ai, fogo. Ai, era pra eu dormir. Esperar dar nove da noite, né, pra dormir. Falta namorar? Mas como é que namora? Será que eu preciso pegar a habilidade de namorar? Deixa eu ver. Ó o Galagô me chamando pra jogar um Helldivers. Ô, Helldiversinho, hein? Paquera. Ilha, casa nova, um. Aumente suas habilidades de paquera. Será que ela mora na casa nova? Calma, será que ela fica lá perto da casa nova? Controle de carro aprimorado. Controle de carro aprimorado. O que é? Olha o Galagomi chamando para jogar um Helldivers. Ainda não desbloqueei essa habilidade, não sei como faz. Mas você tem o jogo? Cara, tem que dormir, né? Será que ela é na ilha? Eu vou ver depois se é na ilha. O nome do jogo é Beach Simulator Club, Beach Club Simulator 2024. Oh, mas na moral, eu vou lá ver se é na ilha. Olha o tamanho desse cara, ele é giga. É o salsicha, né mano? Porque estava escrito ilha, não, casa na verdade, né? Será que é lá? Será que é algum lugar por lá? É o Vector? Fal, foi uma piada dizendo que eu não sei como faz para namorar, tipo, na vida real mesmo. A caça ao tesouro começou? Não tem nada aqui perto, mano. Tem que ter uma entrada secreta a casa, não? Eu achei que pudesse ter uma entrada secreta a casa. Bora. 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 E aí, Rosa Lucena Menezes? Tudo bem? Boa tarde. Está bem? Talvez esteja na praia que alguém seja dono. Será que agora eu tenho habilidades de paquera? Eu posso paquera das pessoas? Ó, peguei mais um anel que vale não sei quanto. Só vai namorar depois de comprar um carro. Mas o carro custa 250 mil. Como que eu vou comprar um carro? É muito caro o carro. Como é que está os estoques? Nada está com o estoque vazio. Eu comprei um Roká, meu amigo. Eu comprei um Roká, velho. Lança a reboladinha falando, oi amor, que ela apaixona. Deixa eu ver. Dá para conversar com alguém? Falta só vir cliente na praia, né? Mas nunca vem. Está tudo de graça? Não, não tem nada de graça. O preço que eu pago... É que, mano, o pessoal está pagando caro para entrar na praia, né? É... E aí, chat? O que vocês estão achando do game, mano? É 8 ou é 80? É... É open bar e open food a praia. Isso! 80? Tá tudo bem? Cara, será que tem algum lugar no mapa que fala, tipo assim, ah... Não? Oi, senhora. Pô, quanto que está a entrada do meu... Do minha praia? Vou diminuir um pouco, vai. Vou deixar 300. Mas o VIP vai ser caro. É uma pessoa se afogando... O tubarão! Meu amigo, tubarão, velho! A pessoa está sendo... Mano... Mano, o tubarão comeu uma pessoa na minha praia, cara. O tubarão comeu uma pessoa na minha praia. Ai... Ainda bem que ele não vazou na internet. Eu perdi seguidores? Como é que é? O propietário é muito míope? Queria tomar banho, mas acabei me sujando ainda mais. Como assim, mano? Como assim o propietário é muito míope? Pior que eu sou mesmo. Pior que eu sou mesmo, mano. Achei essa crítica muito realista. Carada. Tarado! Que daqui, seu tarado? Caraca, velho. Mano, o dinheiro está subindo, tá ligado? Se a gente quiser... Se a gente quiser, a gente pode comprar até o... O sonzeira lá mais top, né? Tá ligado? A gente está com dinheiro sobrando. A gente vai ter banheiro. Dá pra comprar uns barzinhos? A gente vai ter banheiro, dá pra comprar uns barzinhos. Homem ao mar! Calma, senhora Eu estou aqui para lhe proteger Tudo ficará bem Calma Gosp toda água que você engoliu Gosp, isso Estou Não entendi Gosp, isso Não entendi, mas Tá bom, né Eu estou achando que as pessoas que usam Essas roupas, elas sempre se afogam Ah, aqui teve vários tipos de pessoas que se afogaram Aqui Multiples Multiples Nossa, estou me dando sono agora Está me dando sono Mais alguém está ficando com sono com esse jogo? Barulhinho do mar Nossa, barulhinho do mar Dá muito sono, mano Lembra minhas férias na praia Que eu estava lá Pé na areia Na caipirinha Água de coco Cervejinha Eu acabei de almoçar e está me dando sono Nossa, velho Bora para o próximo game, então E a gente fica por aqui Agora troca para um caótico Estilo Helldivers Tem o do táxi Tem o do táxi, né Tem o do táxi Para nós jogar Mas e aí, chat Agora análise sincera, tá Eu quero críticas Críticas honestas O que vocês acharam do jogo? Cara, gostei Gostei dessa parte Gostei dessa Achei que isso aqui está meio memes Acho que isso aqui daria para melhorar Tem que ser honesto, mano Tem que ser honesto Bom Não, mas Dá mais Quero mais Quero mais Eu quero informações O jogo é sinceramente muito ruim Mas é engraçado É um meme, basicamente Ah, eu acho que falta conteúdo só Ou melhor Assim Tem mais alguns conteúdos Que tem, teoricamente, a mansão A namorada O que mais? O que mais? A mansão, a namorada Aí tem o carro e o barco, né Para comprar Carro e barco é para comprar Nenhuma praia deve ser privada Todas devem ser de acesso a todos Eu concordo Eu acho que precisaria ter mais risco de falir É, então Não tem muito risco de falir, né É muito fácil conseguir os funcionários Você não upa, tá ligado? Você não vai dando upgrade, assim Tipo Na praia Tua praia não vai ganhando upgrade Eu acho que falta uma progressão nesse jogo Tipo assim Falta uma progressão Ele já começa cinco estrelas Né Praia do fal Vem pra minha praia Venha dançar Faz um mergulhinho E o tubarão vai te pegar Não sei se a galera vai vir mesmo pra praia E aí, bolinho Tudo bem? Tudo bem, bolinho? Bora, bolinho Sortear uns ovos de páscoa aqui também? Bora? Eu tô boa Eu E o C Eu? Eu tô bem Eu tô bem Ele não é pra ser um jogo sério É, não Ele não é pra ser um jogo sério Mas, pô Lembra do Guys Station? O Guys Station tem uma progressão Tem uma evolução Vamos sim Você faz o Pix? Putz Cara Até faria o Pix Mas tá difícil, viu Tá difícil Muitos piques Pra fazer Oh, vou jogar então até dia Que dia que é o evento? Que dia que é a festa? Ai, dia 28 Deu preguicinha, mano Acho que eu não vou até a festa, não O Guys Station foi outra proposta Eu comparo ele com O simulador de corretor de imóveis Não, mas eu acho que Eu acho que a proposta desses simuladores São bem interessantes Porque eles têm progressão, entendeu? Aqui não Ele liberou tudo Praticamente Eu tenho acesso a tudo E colocar as coisas Ele não mostra o que as coisas afetam É isso que eu achei estranho, sabe Tipo Ah, beleza Coloquei ali um coqueiro O que que muda? Colocar o coqueiro Não muda nada Fica só bonito Mas Impacta na decisão dos clientes E tal Achei que faltou um pouco disso Obrigado 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 Obrigado